E aí galera, fazendo um vídeo aí, tirando a primeira rua da curva embutida, o serraço Sempre tirar a primeira lá, ó, pra você ter visão de como que tá a primeira rua em cima da curva Pra não ter nenhuma surpresa aí de ser buraco, a água cortar a curva e dar algumas lebras aí, ó Beleza? É só uma dica, a primeira rua tá em cima, o trator tá lá embaixo, tá retirado ali E o trator que veio, veio amassando lá em cima Aí veio na primeira rua dentro da curva e tá voltando na primeira rua em cima da curva Pra ter visão da curva aí, questão de erosão, buraco, esse tipo de coisa, beleza? Só uma dica aí de operação pra ficar atento aí, pra não dar nenhum imprevisto aí E joguei meio elevador, porque meio elevador puxa menos a máquina pra pender em cima do trator Porque a curva aqui já tá meio que virando a base larga, então tá bem difícil aí pra trabalhar com o elevador todo manobrado Pra não tá puxando a máquina toda hora pra cima do trator, beleza? Fica a dica aí, e vamos sair do outro lado lá, tá mostrando aí como que ficou a situação Aí pessoal, como é que ficou? Na rua em cima da curva, numa de baixo e amassado pra lá E agora eu vou embaixo de novo pra tirar a rua da amassada aí Aí pessoal, uma amassada aí no sentido que foi Tá, o sentido que eu vou colher agora, tirando sempre no sentido em que amassou E depois eu volto lá em cima tirando a segunda rua aí também O trator tá chegando aqui, ó Só pra... e a curva ficou limpa pra mim ver aqui, ó Na hora de colher a de cima Se tava em algum lugar e rompeu a curva ou não, como é que tava, beleza? Aí pessoal, a segunda rua de dentro da curva, né? A parte de baixo Aí agora eu peguei a primeira aqui E vou pegar a segunda do lado lá Aí só pra finalizar o vídeo, procedimento que eu usei esse aí Espero que tá ajudando alguém, contribuindo pra alguém que tá iniciando aí Que possa tá tirando alguma dúvida E estamos aí, deixa nos comentários Faz algum comentário a respeito Se é isso que você faz, se não Qual a forma que você faz Quem sabe também eu posso tá aprendendo com vocês aí Beleza? Inscreve no canal, deixa um like aí pra dar uma força Compartilha e tamo junto Valeu, obrigado